Bem amigos, mais uma vez estamos aqui em mais um vídeo. Quero mandar aqui um abraço especial para todos os nossos inscritos e para aqueles que nos assistem. Primeiramente aqui, gostaria de agradecer ao nosso parceiro especial, a Geovadeus, por nos dar mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Hoje iremos falar de mais uma pessoa que é muito importante para o nosso futebol de base, para o nosso futebol amador. Uma pessoa que já contribuiu, continua contribuindo bastante para a evolução e o desenvolvimento do nosso futebol. Silvio Márcio de Araújo Vale, conhecido como Professor Massim ou Massim do Vale, da cidade de São Francisco do Brajão. Massim é natural da cidade de Codó, chegou em São Francisco do Brajão aos 5 anos de idade, formado em pedagogia e pós-graduado em educação física. Qualificado aí, para trabalhar com essas crianças e adolescentes e com futebol amador. O professor Massim é uma pessoa que já contribuiu muito pelo nosso futebol e ainda continua contribuindo. Na sua juventude, como atleta de base, defendeu as cores da Ponte Preta, da cidade de São Francisco do Brajão. Foi 5 vezes campeão da Copa Cidade, competição realizada em seu município, já no futebol amador. Onde ele, aí atuando como atleta, foi um excelente jogador de futebol. Campeão municipal pelo cruzeiro do Piquiá dos Baianos, também um campeonato municipal amador. Já no ano de 2014, Massim iniciei um novo ciclo em sua vida. Já como treinador de futebol no comando da Ponte Preta, foi campeão da Copa Cidade por 5 vezes. Campeão Master 35 e 41, já foi campeão municipal na cidade de Açalena, defendendo as cores do Jacu atual Santa Tereza. E também campeão em competições realizadas pela Liga de Açalena e pela equipe do UBJ, do nosso grande amigo Max Pereira. Em breve estaremos aqui falando a grande história do nosso amigo Max Pereira. Então aqui, vamos mostrar algumas imagens retratando esse ótimo trabalho, essa carreira do nosso amigo professor Silvio Márcio de Araújo Vale, conhecido como Massim do Vale. Com vocês, essas importantes imagens. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri